Música Gostaria de perguntar pra ela O que eu poderia evitar? Ander e comer Pra não dar a cola e canela As cólicas são comuns no primeiro ao terceiro mês de vida do bebê Porque o organismo do bebê está sofrendo uma série de adaptações Pra receber esse novo alimento De regra geral, a alimentação da mãe não necessita ser mudada durante a amamentação Não tem influência de regra geral Mas assim, o que é recomendado? Que a mãe observe algum alimento da sua dieta Que após ela ter consumido, se o bebê teve esse desconforto abdominal Então a mãe deve fazer o que? Fazer um teste, retirar esse alimento da sua dieta Ficar alguns dias sem consumir E voltar a introduzir na sua alimentação E observar o bebê Se o bebê teve algum desconforto quando ela retornou esse alimento da sua dieta Então a mãe deve evitar ou diminuir a quantidade de alguns alimentos E existem algumas condições que as mães devem ficar atentas O que deve observar? Se a cólica acontece várias vezes do dia Geralmente logo após as mamadas Em torno de 20 a 30 minutos depois das mamadas Essa mãe deve ficar atenta a quê? Pode estar acontecendo uma pega inadequada do bebê Não está pegando adequadamente o seu seio materno Outro motivo pode ser intervalos de mamadas muito curta Então o bebê não está sugando, não está conseguindo esvaziar a mama adequadamente A mulher que amamenta deve ingerir bastante água Que são os líquidos O mais recomendado seria a água pura mesmo Evitando o quê? Evitando os alimentos processados e ultraprocessados nesse período Fazendo com que a sua alimentação seja o mais saudável possível Então a base de frutas, verduras, legumes Produtos mais naturais, produtos integrais Fazendo com que tenha uma alimentação adequada Que os hábitos alimentares da mãe e da família Também vão influenciar futuramente Quando esse bebê vier a introduzir a alimentação complementar Música 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 Legenda Adriana Zanotto